Aprenda e explore com Baby First! Assine agora! Yuhuuu, como você faz, junte-se a nós, aqui no Baby Yuhuuu! Animais da Fazenda Oi, Tilly! Hoje estamos visitando uma fazenda. Algum dos seus amigos animais vivem na fazenda. Vamos visitá-los juntos? Esse é um cavalo. O cavalo vive em um campo. Ele relincha muito. E gosta de mascar o feno. Agora vamos dizer oi para a vaca. Sua amiga vaca faz o leite que estamos bebendo. E muja o dia todo. Essa é uma ovelha. Sua amiga ovelha tem muita mãe. Você pode ouvi-la dizer... Uau, Tilly! Você tem tantos amigos na fazenda! Quem mais você pode nos apresentar? Olha, aqui está um porco! Seu amigo porco vive em um chiqueiro. E ele gosta de rolar na lama. Cuidado, Tilly, para não se sujar. Você sabe quem mais vive na fazenda? Isso aí! É o Pato! Seu amigo Pato vive na água. E ele gosta de grasnar bastante. Olha, Tilly! Você é um pato também! Tchau, tchau, Tilly! Tchau, tchau, amigos animais! Eu amo todos os animais. Pequenos, grandes, tanto faz. No céu, na terra ou no mar, fazem meu dia alegrar. Os cavalos relincham e galopam. Os cabritos comem feno e adoram. Ovelhas fornecem sua lã. E as vacas têm leite. Hum, que delícia! Animais fazem o meu dia brilhar. Dou comida, carinho e os vejo brincar. Animais selvagens Animais selvagens Olá, Tilly! Hoje vamos visitar a savana. Muitos dos seus amigos animais vivem na savana. Vamos visitar eles juntos! Olha o leão! Ele é o rei dos animais. O leão gosta de rugir. Seu amigo leão tem dentes afiados e uma longa e bela juba. Esta é uma zebra. A zebra tem listras brancas e pretas. Não existem duas zebras iguais. E é assim que a bebê zebra pode identificar a sua mamãe. A girafa é um... Uau! Olha aquela girafa! Ela é tão alta. As girafas têm pescoço comprido e elas têm pintas para ajudar a se esconder entre as árvores. Sua amiga girafa gosta de comer folhas do topo das árvores. Aí vem seu amigo elefante Os elefantes têm orelhas grandes e tromba comprida Os elefantes usam sua tromba para beber água Você ouviu isso? É o barrido do elefante É tão alto Olha, Tilly, um tigre Os tigres são como gatos Mas muito, muito maiores A maioria dos tigres são listrados O seu amigo tigre pode correr muito rápido Foi tão divertido visitar a savana com você, Tilly Você tem amigos maravilhosos Tchau, tchau, Tilly Animais são tão legais Sejam grandes ou pequenos demais No céu, na terra ou no mar E até no nosso lar A zebra tem listas pretas e brancas Girafas vêm a grandes distâncias Grande e largo é o elefante E o leão tem juba gigante Animais alegram o meu coração Brincar com eles é a maior diversão Brincar com eles é maior diversão Eu, eu ................ . Uh! Quadrados? Peekaboo! Eu vejo você! Peekaboo! Vejo que você está jogando o jogo do Peekaboo através da janela. Isso é uma janela quadrada. Você sabia disso? Quadrada! Venha, dá uma olhada, Peekaboo. Há uma mesa com muitas caixas quadradas sobre ela. Isso é tão divertido! É seu aniversário hoje, Peekaboo. Vamos ver o que está na mesa de festa. Uau, Peekaboo! Tem tantos presentes! Este é um quadrado. E este também. E este. E a grande surpresa. Feliz aniversário, Peekaboo! Seu bolo de aniversário também é quadrado. Agora é hora de abrir o presente. Olha que presente fantástico! Olha, os cubos são todos em forma de quadrado. Quadrado! Feliz aniversário, Peekaboo! Olhe através das janelas quadradas. É uma festa de aniversário. Em cima da mesa, um monte de caixas tem quadrado pra todo lado. Sopre as velas do bolo quadrado. Sopre bem forte, que divertido. Chegou a hora de abrir os presentes, todos quadrados e coloridos. Olhe através das janelas quadradas. É uma festa de aniversário. Em cima da mesa, um monte de caixas tem quadrado pra todo lado. Sopre as velas do bolo quadrado. Sopre bem forte, que divertido. Chegou a hora de abrir os presentes, todos quadrados e coloridos. O número 4 Que lindo dia para visitar sua avó, Pinguim. Olha lá! Algumas belas fotos penduradas na parede. Vamos ver o que há nelas? Eu vejo um palhaço segurando alguns balões. Pode me ajudar a contar os balões? Um, dois, três, quatro. Quatro balões! Nessa foto, podemos ver uma árvore verde com maçãs. Pode me ajudar a contar as maçãs? Uma, duas, três, quatro. Quatro maçãs! Elas parecem deliciosas, não é mesmo? Agora aqui eu vejo um monte de flores lindas. Pode me ajudar a contar as flores. Uma, duas, três, quatro. Quatro, quatro flores. Elas são tão bonitas, não é mesmo? Ei, Pinguim! Você tem biscoitos maravilhosos! Pode me ajudar a contá-los? Um, dois, três, quatro. Quatro deliciosos biscoitos! Quatro balões! Um, dois, três, quatro. Que eu trouxe pro meu quarto. Um, dois, três, quatro maçãs. Vou comê-las! Nham, nham, nham! Uma, duas, três, quatro florzinhas. Enfeitando a cozinha. Quatro biscoitos vou fazer. Um, dois, três, quatro. E todos vou comer. Quatro balões! Um, dois, três, quatro. Que eu trouxe pro meu quarto. Um, dois, três, quatro maçãs. Vou comê-las! Nham, nham, nham! Um, dois, três, quatro maçãs. O número três. Boa tarde, Pinguim! Eu vejo que você está se divertindo com seus amigos. Você pode me apresentar aos seus amigos? Aqui estão as focas. Três focas. Um, dois, três. E aqui estão os amigos do urso polar. Um, dois, três. Três ursos polares. Um, dois, três. E aqui estão os seus amigos pinguins. Um, dois, três pinguins. Maravilhoso! Pinguim, foi muito divertido conhecer seus amigos. Nós conhecemos três focas, três ursos polares e três pinguins. Agora, o que você vai jogar? Três lindos pinguins brincando. Eles estão jogando com bolas de neve. Uma, duas, três. Três bolas de neve. É hora de ir, Pinguim. Você pode dar adeus três vezes. Um, dois, três. Um, dois, três. Adeus, pinguim. Um, dois, três. Ursinhos polares. Estão jogando bolinhas pelos ares. Um, dois, três. Bolinhas no céu. E o pinguim balança seu chapéu. Um, dois, três. Foquinhas na neve. Que mergulham e sobem tão breve. Um, dois, três. Pinguinzinhos brincando. Não quebrem o gelo quando estão patinando. Um, dois, três. Ursinhos polares. Estão jogando bolinhas pelos ares. Um, dois, três. Bolinhas no céu. E o pinguim balança seu chapéu. A cor azul. Olá. Este é o cavalo arco-íris. Ele adora cores. Cavalo arco-íris, o que você vai nos mostrar hoje? É azul? O que você pode colorir de azul? Um balde. Um balde azul. Azul maravilhoso. Isto é azul. E isto é uma bola. Uma bola azul. 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 Ótimo. O mar. Claro. O mar é azul. Isso mesmo. O céu também é azul. Cavalo arco-íris, você gosta de azul? Vamos dizer azul juntos? Azul. Tenho certeza que você gosta de azul. Quando eu faço a minha arte, o vermelho é a primeira parte. Quando se encontra um azul e o amarelo, todas as cores eu completo. Vamos repetir o nome das cores em voz alta? Quando faço a minha arte, o vermelho é a primeira parte. Quando se encontra o azul e o amarelo, todas as cores eu completo. Meu suéter novo está pendurado. Ele é todo preto e flanelado. Ele é todo preto e flanelado. Meu cachorro preto está sozinho. Ele brinca com o seu ossinho. Gosto de sentar numa cadeira preta. Enquanto penteio a minha cabeleira. Meu pai dirige um grande carro preto. E nós viajamos pra longe sem medo. Meu suéter novo está pendurado. Ele é todo preto e flanelado. Meu cachorro preto está sozinho. Brincando com o seu ossinho. Gosto de sentar numa cadeira preta. Enquanto penteio a minha cabeleira. Meu pai dirige um grande carro preto. E nós viajamos pra longe sem medo. Dia e noite. Oi, todo mundo. Oi, Larry. Hoje está um lindo dia para a campi. Vamos acampar. Olha, Larry. É de dia. O sol está brilhando no céu. Os pássaros estão voando. E há luz do lado de fora. É dia. Bom dia. Bom dia. O que você faz durante o dia? Eu aposto que você gosta de jogar com seus amigos durante o dia. Eu vejo que você está cansado, Larry. Você teve um dia cheio. Agora é noite. O sol desapareceu. A lua está agora no céu. As estrelas estão brilhando no céu. É noite. O que você faz à noite? Todo mundo está cansado. E eles dormem de noite. Boa noite, Larry. Amanhã será novamente dia e noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha o sol. Lá fora, brilhando. Adeus, noite. É o dia chegando. De dia, vamos brincar. De pegar, cada raio de sol a brilhar. A noite vem. Nem sei de onde. E o sol novamente se esconde. Em seu lugar, fica a lua sorrir. Dizendo a todos, é hora de dormir. Olha o sol. Lá fora, brilhando. Lá fora, brilhando. Adeus, noite. É o dia chegando. De dia, vamos brincar. De pegar, cada raio de sol a brilhar. A noite vem. Nem sei de onde. E o sol novamente se esconde. Em seu lugar, fica a lua sorrir. Dizendo a todos, é hora de dormir. A cor vermelha. Olá. Esse é o cavalo arco-íris. Ele ama as cores. Ele está numa festa. Cavalo arco-íris, que cor você tem pra nós hoje? Isso é vermelho. E o que você pode colorir com vermelho? Você fez chapéus vermelhos para todos usarem. Eu gosto da cor vermelha. 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 Pequenos chapéus vermelhos. Que outras coisas na cor vermelha temos na festa? Isso mesmo. Os morangos vermelhos no bolo. O que eu perdi? Obrigada pelos bonitos balões vermelhos. Todos amam balões vermelhos. Obrigada pela festa, cavalo arco-íris. O vermelho e o azul combinam, com um pouco de amarelo melhor ainda. Misture tudo em uma tela e sua pintura ficará bela. Você pode falar o nome das cores em voz alta? O vermelho e o azul combinam, com um pouco de amarelo melhor ainda. Misture tudo em uma tela e sua pintura ficará bela. Eu sempre escovo os meus dentes. Eles ficam brancos e eu sorridente. Olhe para cima o que você está vendo. É uma pomba branca e ela está voando. Meu gatinho branco é bem peludo. Ele é tão macio, parece um veludo. Roupas quentes vou usar. Quando na neve fria brincar, eu sempre escovo os meus dentes. Eles ficam brancos e eu sorridente. Olhe para cima. O que você está vendo? É uma pomba branca. E ela está voando. Meu gatinho branco é bem peludo. Ele é tão macio, parece um veludo. Roupas quentes vou usar. Quando na neve fria brincar. Uma introdução a formas. Oi! Olá, Peekaboo! Um carnaval! Que diversão! Eu vejo uma montanha russa. Rápido, sente-se! Olha, Peekaboo! Tantas formas! O carro é quadrado. As rodas são círculos. A montanha russa é um triângulo. Formas são tão divertidas. Vamos caminhar no parque e ver outras coisas divertidas que podemos fazer. Olhe, veja! É sorvete! As colheres de sorvete são círculos também. Você está afim de sorvete? De qual gostaria? O sol é um círculo também. Você viu o palhaço engraçado descendo a rua? Ele tem forma de triângulo. Vamos assistir seus truques. Que dia emocionante tivemos no carnaval. Nós vimos tantas formas. Triângulos e círculos e quadrados também. Boa noite, Peekaboo! Bons sonhos! Posso ver formas por todo lado. Aqui temos um carro em forma de quadrado. Tem um círculo lá em cima. É o sol que brilha. Obra-prima! O chapéu do palhaço é triangular. Ele põe o chapéu e começa a brincar. Agora, qual é o círculo mais gostoso? A bola de sorvete. A bola de sorvete. Que delicioso! Posso ver formas por todo lado. Aqui temos um carro em forma de quadrado. Tem um círculo lá em cima. É o sol que brilha. Obra-prima! O chapéu do palhaço é triangular. Ele põe o chapéu e começa a brincar. Agora, qual é o círculo mais gostoso? A bola de sorvete. Que delicioso! Contar de 1 a 5 Oi! Olá, pinguim! Como você está hoje? Vamos dar uma volta? 1 Dois Três Quatro Cinco Essa aqui é a sua cidade. 1 Dois Três Quatro Cinco Você gosta de brincar com bolas de neve? É tão divertido! 1 Dois Três Quatro Cinco Pinguim, esses são os seus amigos? 1 Dois Três Quatro Cinco Cinco pinguins amigos! Minha nossa! Quanta diversão! Pinguins gostam de nadar Conte 1, 2, 3, 4, 5 E glúse redondos são de gelo 1, 2, 3, 4, 5 Legal! Bolas de neve estão no ar 1, 2, 3, 4, 5 Olha lá! Pinguins a passar 1, 2, 3, 4, 5 Tchau, tchau! 1, 2, 3, 4, 5 Tchau, tchau! 1, 2, 3, 4, 5 Legal! Bolas de neve estão no ar 1, 2, 3, 4, 5 Olha lá! Pinguins a passar 1, 2, 3, 4, 5 Tchau, tchau! 2, 3, 4, 5 Tchau, tchau! 2, 4, 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo, vermelho. Um morango vermelho e um tomate vermelho. Você é bom. Vamos continuar. Eu vejo com os meus olhinhos objetos amarelos. Obrigado, cavalo arco-íris. Você viu o sol amarelo. E a banana amarela. Amarelo. Agora vamos para o final do nosso jogo. Eu vejo com meus olhinhos objetos azuis. Maravilha, cavalo arco-íris. Tivemos um jogo muito legal de ouvejo. Com as cores vermelha, amarela e azul. Não vejo a hora do próximo jogo. Adoro brincar no parque, eu te asseguro. Mas quando está dia, não escuro. O pelo do gatinho é branco e bonito. E do seu amigo é preto, quase não acredito. Eu tenho em minha cama lindas toalhas. Quem não tem? Em tom vermelho claro e mais escuro também. Eu gosto de doces, de toda cor. Verde claro e escuro, quanto mais melhor. Adoro brincar no parque, eu te asseguro. Mas quando está dia, não escuro. O pelo do gatinho é branco e bonito. E do seu amigo é preto, quase não acredito. Eu tenho em minha cama lindas toalhas. Quem não tem? Em tom vermelho claro e mais escuro também. Eu gosto de doces, de toda cor. Verde claro e escuro, quanto mais melhor. Eu gosto de doces. Eu gosto de doces. Eu gosto de doces. Eu gosto de Rid. Eu gosto de ridícula. Obrigado.